Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por responder, invertendo aqui um bocadinho a ordem, ao Sr. Deputado Bernardo, dizendo que, de facto, é muito importante apostar aqui no rejuvenescimento da classe docente, porque o número que apresenta é factual. Mas é tão factual esse, como todos os outros dados da evolução do Estado da Educação em Portugal, que não sou eu que digo, é a OCDE que diz e no relatório que foi apresentado ontem. E por isso, vir aqui trazer um cenário totalmente negro, mas sobretudo que não é real, é que não me parece muito sério. E por isso eu convido a ler em pormenor o relatório, que em vários domínios mostra qual foi a evolução do investimento do Estado da qualidade da educação em Portugal durante a governação PS. Depois, queria de facto dizer que nisso do rejuvenescimento da carreira docente concordamos e por isso também sentimos a ausência de medidas do governo da ADN nesse sentido. aquilo que nós consideramos que é o mais importante e que é aquilo que estava no nosso programa de ação é que é importante valorizar os índices salariais no início da carreira. Aquilo que a governação do Partido Socialista fez foi um caminho para a estabilidade... Aquilo que o governo anterior fez foi um caminho para combater a enorme precariedade no sistema que havia na classe docente. vinculou milhares de professores, a maior vinculação de sempre. Aproximou professores das suas áreas de residência com o desdobramento dos quadros de zona pedagógica. E deu contratos definitivos, vinculou lugares de quadro a milhares de professores. Aliás, é só ouvirem qualquer debate organizado, aliás, como aconteceu ontem num canal televisivo, onde estava também presente um membro do governo e estava um testemunho de um professor que realçou precisamente a oportunidade que teve com este concurso de estabilizar a sua vida pessoal, familiar e profissional. Portanto, isto são factos e foi aquilo que o governo do PS fez. E faria, se estivesse no governo, porque consta da medida, é uma medida central no nosso plano de ação, que era a valorização dos índices salariais iniciais na carreira docente, que é fundamental para atrair professores.